Felicidade, Felicidade, parabéns pra você, minha saudade querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Felicidade, Felicidade, parabéns pra você, minha saudade querida, Muitas felicidades, muitas felicidades, muitos anos de vida. Felicidade, Felicidade, parabéns pra você, minha saudade querida, Muitas felicidades, muitas felicidades, muitos anos de vida. Felicidade, parabéns pra você, minha saudade querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida, Parabéns pra você, minha saudade querida, Camila, vamos mais ouvir, Vamos mais ouvir, Vamos agradecer!